Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Tchau. 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 A voz não é? Não é nem nada, eu falo que não é queira. Eu não sou para estudar. Você tem um nomeado. Você tem um nomeado? Você tem um nomeado? Algum, você está em nomeado? Deu um nomeado? Sim, você está em nomeado. Você tem um nomeado para a vaga? Você tem um nomeado para a vaga? Sim, você tem um nomeado. E aí eu sei que é. Seis que é igual que há, não há maisoria. E aí eu sei que você me deixe. Vamos à faca? O que você dá? É aqui. É aqui, né? Foi em 2020, em 2200. Foi em 2020. Velha porque nós vamos ver se atrapalhos? Mas pensa depois... Mas e leva aí só? Unha... Um Como é essa? Um Agora, essa hora não tem um complexo, no rio. No? Um Como ela está fazendo? 4260, não tem um complexo. Um Um Do você? E assim ficou pronto. Como ele só conseguiu? 0525428448448 Você vai me ajudar? Você está falando que o filho não é um problema. Um? Como ele? Quem? Você está falando que o filho não é um problema. Não, 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 não.